Olá pessoal, estamos na nossa 31ª aula aqui sobre MicroPython. Esta aula que é dedicada ao colega Bruno, ele perguntou se o ESP32 com MicroPython pode ser utilizado aqui a IDE do Visual Studio Code. Fiz uma pesquisa e fizemos aí um teste. Realmente é possível, tá ok? Vamos lá, o que eu elaborei aqui, vejam que eu tenho aqui um tópico extra, estou reeditando o nosso curso de MicroPython pelo Centro Paula Souza e incluindo outros tópicos. Esta aqui é uma das perguntas que gerou o tópico. Para usar aqui o VS Code, nós vamos usar essa extensão Py, está abreviado aqui Maker, com MicroPython. Primeira coisa que vocês têm que fazer é instalar o Visual Studio Code. Eu vou usar a versão aqui do Windows, tá ok? Então vocês vão até o site do Visual Studio, do Visual Code, e vão baixar a versão mais recente. Foi o que fizemos aqui nesse teste, tá ok pessoal? Vamos lá, então, está abrindo aqui, está aqui, no meu caso o Windows, né? Versão estável, clico aqui e vou baixar o download. Vamos baixar o arquivo. Ele está iniciando aqui a baixa da versão mais atualizada. Se ele não começar a baixar o pacote, nós vamos clicar aqui. Está demorando. Vamos então clicar nesse ponto aqui para baixar a versão. Eu já tenho instalado no computador. Estamos demonstrando isso aqui para quem está começando. Olha lá, já começou a baixar o VS Code. Isso aqui é indesejado, essa aba aqui. Bom, esse é o primeiro passo. Depois você tem que conseguir o nosso plugin, que é a extensão do PyMaker. Mas para esta extensão funcionar e pegarmos lá no Visual Studio Code, vocês precisam aqui do Node, Node.json. Então, vamos aqui neste link. Eu vou deixar os links para vocês, tá? Para vocês possam baixar. E aqui, ó, versão do Windows. Está baixando, perfeito? Então, basta fazer a instalação deles. Eu não vou mostrar aqui, todo mundo já instalou softwares, né? Vocês vão aceitando os termos e vão fazendo a instalação. É importante o Node, né? Que ele seja instalado. Senão, não vamos conseguir fazer a comunicação. Bom, uma vez no Visual Studio, vocês irão aqui em Extensões e irão buscar aqui a extensão PyMaker. Está na versão 1.1.12, ok? Então, vocês colocam aqui, dão um Enter, eles vão aparecer as extensões. Eu já tenho instalado. Eu vou clicar na extensão. Vamos fazer com que ela abra aqui. Está aqui, ó, PyMaker. Aqui já está instalado. Vai aparecer em Install para vocês. Vocês cliquem em Install, ele vai instalar. Aqui ela está habilitada. Se eu quiser desabilitar essa extensão, eu clico aqui. Se eu quiser desinstalar, eu clico aqui. E também a possibilidade de buscar uma outra versão, né? Eu posso pegar uma outra versão. Posso desinstalar e depois instalar uma nova versão. Clicando aqui em Ferramentas, né? Tenho aqui a descrição desta ferramenta aqui. Tá bom? Bom, feito isso, o que nós precisamos fazer? Vamos lá. Eu fiz o roteiro aqui. Vamos seguir o nosso roteiro. Continuando. Então, nós temos os dois softwares. Nós instalamos. Estamos no Visual Studio Code. A instalação da extensão. Está aqui um passo a passo. Vamos ver se eu coloco para vocês aí em PDF, tá ok? Então, já instalamos aqui a extensão. Clicamos, colocamos a extensão. Perfeito. Já passamos por isso daqui. Uma vez instalada a extensão, teremos o console do PyMaker aberto. Vamos lá, vamos ver. Então, aqui, nós temos aqui uma barra aqui de ferramentas do PyMaker. Vocês podem clicar aqui em All Commands. Para vocês, já pode aparecer aquela extensão. De qualquer maneira, se não aparecer, vocês vão em Global Settings. Está vendo? Temos aqui já um código inicial. O primeiro arquivo que vai aparecer vai ser o PyMaker.json. Ele vai aparecer no endereço aqui do IP da máquina de vocês. No nome de usuário é Micro, passa a senha Python, ok? Então, a configuração que está aqui é para ele configurar, buscar de forma automática a porta com, a qual estará o nosso ESP32. É necessário que esteja vazio, não tenha definição nenhuma ali. E é necessário também que vocês tenham o Out Connect, Out Under Arm Connect, como True, verdadeiro. Se vocês quiserem fazer uma detecção manual, vocês vão colocar aqui a com, no meu caso, com 3. E irão colocar aqui, Out Connect, como False, ok? Bom, vamos lá. Então, vamos ao nosso roteiro novamente. Nós já passamos aqui. Estão vendo? O IP no endereço. Perfeito? Então, temos aqui a nossa descrição. Conectando o ESP32 ao PyMaker. Então, simultaneamente, o PyMaker abrirá tanto o PyMaker.johnson, o arquivo, né? E você pode editar o arquivo para conectar com o MicroPython. Caso o arquivo não abra automaticamente, você vai lá em All Commands, que eu vou mostrar para vocês, e seleciona o Global Settings, ok? Está aqui. Nós fomos All Commands, Global Settings. Eu vou colocar isso aqui em PDF aí, para vocês mais tarde. Então, com essa ação, nós abrimos o arquivo. E aí nós temos, podemos ter uma lista de dispositivos USB, se nós usarmos aí um outro comando. Então, é importante. Então, nós temos que dar uma verificada. Vamos lá em Gerenciador de Dispositivos, né? Do Windows. Eu vou colocar aqui o nosso ESP32, tá? Está desligado. Já ligamos. Já está identificando, né? O nosso ESP32. E vocês devem já estar com o firmware instalado, tá ok? Tudo que nós fizemos até agora, já tem que estar instalado aqui. Você tem que instalar o firmware do MicroPython dentro do ESP32. Já localizou o dispositivo. Silicon Labs. Vamos abrir aqui a janela com as configurações. Nós podemos pegar, então, esse nome aqui do fabricante. Silicon Labs. Nós estamos na porta, nossa porta de configuração, a CON3, tá ok? Então, vocês irão lá no Visual Code e irão colocar aqui, ó, Silicon Labs. Está até MicroShip, tá ok? Technology. Vocês colocam uma vírgula aqui, na próxima linha, abre as aspas e coloquem Silicon Labs. Também, isso ajuda muito na conexão do nosso ESP32, tá ok? Vamos ver aqui. Já a conexão está ok, ó. Aqui, PyMaker Console, né? Console. Está aqui um TCA, que ele já localizou. Nós sabemos por aqui. No início, o código aí de vocês vai aparecer, provavelmente, vamos ver aqui, ó. Nós já passamos por aqui, né? Já expliquei isso aqui para vocês. Silicon. Está aqui a parte da inclusão, né? Dessa linha. Aqui é o que eu falei para vocês, deixar em vazio. AutoConnect True. Importante deixar ele já ligado antes de fazer as configurações. O AutoConnect, ele já praticamente vai funcionar. Aqui é a indicação, né? Que ele localizou. A gente pode dar um comando Help aqui, para dar uma verificada se realmente está comunicando. Bom, vamos dar um comando Help. Para dar um comando Help, eu não posso estar rodando nada no SP32. Vejam, ele não está rodando nenhum programa. Nós vamos fazer piscar o LED, ok? Eu tive que apagar um arquivo aqui. Então, vamos lá. Vamos dar uma instrução de ajuda, né? Help. E vamos buscar aqui a ajuda do MicroPython. Vejam que ele dá aqui as boas-vindas. Bem-vindo ao MicroPython sobre SP32. E aqui as informações podem ser obtidas, as informações genéricas, né? Podem ser obtidas no site http.docs.micropython.org. Tem mais alguns comentários de ajuda, tá? Beleza. Então, vamos voltar lá ao nosso passo a passo. Então, uma vez testado, né? Comunicação aqui, o Help. Nós temos aqui, então, a elaboração do primeiro projeto. O projeto de teste, o Pisca LED. Então, vamos fazer piscar o LED. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Tem que criar uma pasta. Eu criei o Pisca LED. Vocês criam uma pasta. Uma vez com a pasta criada, vocês irão em File. Depois, Open Folder. Abrir o arquivo, né? A pasta. Após abrir o arquivo, ele vai aparecer aqui o nome do arquivo, né? Pisca LED. E vocês vão criar, então, na pasta aqui, o nosso arquivo. Dos dois arquivos. O main e o boot. Então, vocês vão, então, clicar aqui. E vão criar. Ah, vamos dar um nome aqui, um novo arquivo. Tá ok? Então, no boot, vocês vão deixar vazio. No main. No main, nós vamos colocar aí o nosso programa principal. Pisca LED. Tá? Então, tá aqui o programa. Não vamos perder tempo. Nós já vimos isso no começo das nossas aulas. Uma vez colocado, digitado aí o nosso programa. Vamos em File. Vamos salvar, né? Save. Vamos salvar o nosso programa. E agora, iremos carregar aqui o nosso ESP32. Vamos levantar aqui para enxergar melhor o que vai acontecer, né? Vamos aqui para baixo. Então, agora, vejam bem. Para carregarmos o ESP32. Vocês vão com o cursor em Upload e vão clicar em Upload. Veja, ele está carregando. Já escreveu. Olha lá. Tá ok? E está piscando aqui o nosso LED azul do ESP32. Funcionou, né? Perfeito, né, pessoal? Legal. Vamos lá no nosso roteiro. O que mais? Ah, outra coisa. Esqueci de falar para vocês de salvar aqui, né? A configuração do PINAKERS. Basta dar um CTRL mais S ou ir em File, Save. Bom, vamos lá. Então, aqui está o passo a passo. Está aqui o Upload. Os nossos arquivos. E é isso aí, pessoal. Então, agora, podemos usar a IDE do Visual Studio Code. Até a próxima aula. Até mais. Tchau.